Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Oh, meu filho querido Você não sabe a angústia que eu passei esta noite Eu pensei que nunca mais ia te ver Como é que eu posso me controlar se esta menina quase tirou o Damião de mim Eu tinha razão Por isso eu não queria que ele andasse com ela Ela é igual a mãe Já chega, já chega Almerinda, é demais Eu que tenho que dizer isso Já chega Eu já tive consideração demais Eu vou colocar um ponto final nisso de uma vez Eu vou impedir que esta garota volte a se aproximar do meu filho Custe o que custar Não, eu nunca vou deixar de ver a Elisa E você não vai me impedir Mas é claro que eu posso Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te mandar para bem longe O quê? Você vai morar no exterior Hoje mesmo você vai embora daqui Você nunca mais vai ver a sua querida Elisa, entendeu? Nunca! Eu não vou morar em lugar nenhum Não pode fazer isso Eu não estou te perguntando Vai fazer o que eu disser Pelo amor de Deus, Almerinda Está piorando, levando as coisas ao extremo Faça o favor De não interferir Eu sei perfeitamente o que estou fazendo com meu filho Ramiro Tire essa menina daqui Não quero vê-la na minha frente Anda garota Não vai a lugar algum, Ramiro Eu mesmo vou levá-la para casa Obrigada Vamos, filha Venha comigo Vamos Vamos Antônia Leve o Damião para o quarto dele e trepare as malas Hoje mesmo vamos viajar Eu te odeio Nunca vou te perdoar por isso Nunca Te odeio Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana